A mãe do governador José Mello, Osmarina Mello de Oliveira, faleceu na manhã desta segunda-feira, aos 96 anos. O velório é realizado no centro de convenções do Amazonas Vasco Vasques. E o sepultamento será amanhã às 11 horas da manhã no cemitério São João Batista. E hoje pela manhã um incêndio destruiu uma casa no Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus. A suspeita de que ele tenha sido provocado pelo vizinho. Os detalhes com a repórter Roberta Cunha. Olá, Roberta. Olá, Marcela. Olha, o fogo começou por volta das 11h15 da manhã nesta casa de madeira que foi completamente destruída pelo fogo. Essa casa fica aqui no Beco Joana d'Arc, no Morro da Liberdade. A gente vai conversar aqui com o Major Josimar Justamante, do Corpo de Bombeiros. Há indícios de perigo aqui nas casas ao lado? É o perigo primordial agora para os bombeiros, né? Que tem muita ligação clandestina e a gente está tomando descarga energética por conta dessa ligação clandestina, né? Muita fumaça que está propelindo do incêndio, mas o local já está controlado e o incêndio está sob o comando do Corpo de Bombeiros. Há indícios do que teria provocado fogo? A princípio, compete a Polícia Científica apurar essa questão de culpabilidade, né? Compete sim ao Corpo de Bombeiros a ação imediata da extinção do incêndio. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Agora, Marcela, a gente vai conversar aqui com uma moradora que mora bem ao lado aqui da casa, que é a dona Fabrícia Moraes. Como é que foi na hora que começou o fogo? Começou ele quebrando as coisas aqui embaixo, né? Aí eu comecei a me desesperar, que eu estava na janela, eu disse, meu filho está quebrando tudo. Aí foi quando ele gritou que ele ia tacar fogo na casa e se pegasse lá para trás ele não queria saber. Foi quando eu comecei a gritar desesperada puxando as coisas da parede, porque minhas coisas tudo encostadas na parede. E quando eu olhei aqui já na janela desesperada o fogo já estava muito alto, sem a gente poder fazer nada. Olha, Marcela, e nesses casos de suspeita de incêndio criminoso, cabe à família ou aos vizinhos registrar denúncia junto à polícia? Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Roberta Cunha. E para quem gosta de praia, a Vila do Paricatuba, em Iranduba, tem sido uma boa opção. A Praia das Pedras, como é chamada, tem recebido muitos visitantes. Não é difícil entender o porquê. Dá só uma olhada. Da Ponte Rio Negro até Iranduba são 27 quilômetros. Seguindo pela M070, é só entrar à direita. São mais de 10 quilômetros. Na entrada da praia, as ruínas de Paricatuba impressionam qualquer visitante que chega aqui. No local, a vista é essa. Uma bela paisagem natural que ajuda muita gente a sair da rotina nos finais de semana. É sempre bom aproveitar, curtir um pouco, tirar a cabeça daquela focalidade que você tem da faculdade, dos trabalhos, enfim, sabe? Curtir um pouco, sentir um pouco o cheiro da natureza, é sempre bom. Em um dia de sol forte como esse, se refrescar no rio é a única opção e não é só para pessoas não, hein? Até os cachorrinhos fazem parte do lazer. E para quem chega aqui, qualquer coisa é suficiente para deixar ainda melhor um dia como esse. Seja em balos em uma rede na beira da praia ou vôlei. A praia é ótima, é um lugar legal para trazer a família e se descontrair, passar o final de semana. É um lugar bem bacana, tranquilo, né? A Praia das Pedras, aqui na vila de Paricatuba, foi construída no século XIX. Na época, ela servia para abrigar imigrantes portugueses. E até hoje, ela faz sucesso, considerada um ponto turístico para muitas famílias. Nas visitas, os banistas aproveitam para fazer aquela foto antes de se deliciar nas águas do Rio Negro. E se fosse para melhorar ainda mais o lazer na praia, apenas uma única exigência. Tem mais restaurante, opções, né? Para a gente tomar um café, almoçar. Mas só de estar aqui e ver essa paisagem, acho que paga a viagem de vir lá de Manaus e vir ver, né? Sol, praia, belezas naturais, família e amigos. Pois, com tudo isso, é impossível não aproveitar esses finais de semana. Por hoje é só, a gente se vê amanhã às 5h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho